Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Este é o nosso Segundas 18, mais uma vez, trazendo para você uma análise de temas relacionados à igreja, ao ambiente cristão e à Bíblia Sagrada no nosso templo. Hoje o Segundas 18 está sendo gravado aqui na Suíça, na cidade de Lausanne, onde viemos visitar a nossa igreja, ministério e fazer uma transferência da igreja aqui em Lausanne para o Ministério Europeu. Bom, o tema que eu quero tratar com você hoje no Segundas 18 é bastante oportuno, pertinente e polêmico. A questão é, é lícito cobrar para cantar ou pregar numa igreja? Bom, deixa eu começar pontuando com você que esta não pode ser uma resposta simplista. Ela é uma resposta simplista para quem não analisa alguns aspectos desse contexto e que precisam ser analisados. Então, o primeiro aspecto que eu quero analisar contigo nesses Segundas 18 acerca desse assunto é O uso da expressão cobrar não cabe do ponto de vista ético, bíblico e cristão, quando se refere ao ministério. Então, a expressão cobrar já não cabe no contexto. Claro, é óbvio, eu gostaria de lembrar que está havendo uma profissionalização do ministério em nosso meio. Hoje, eu vou falar de maneira mais específica acerca do contexto do Brasil, está havendo uma profissionalização do ministério e eu entendo que nós podemos profissionalizar toda a estrutura do nosso ministério, mas o ministério não pode ser profissionalizado. Como assim? O ministério é uma concessão divina, ele tem aspecto espiritual, portanto ele não pode ser visto como algo artístico. Ele precisa ser visto como serviço do altar. Pregadores, cantores, cantores, músicos de modo geral precisam ter em mente que ministrar no altar é uma tarefa séria, de imensa responsabilidade e que se vai dar conta a Deus pelo que está sendo feito. Portanto, essa ideia de cobrar não cabe dentro de um contexto ministerial, a não ser que você esteja transformando o seu ministério em uma profissão meramente humana, meramente humana materializada. Um outro aspecto que é importante analisar sobre isso, é uma mudança de expressão, de roupagem, quando se refere a cantores e pregadores. Hoje, eles são chamados de artistas. Ou seja, perdemos a noção de ministros do evangelho, perdemos a conceituação de adoração e nos tornamos artistas. E isso pesa em outro aspecto, porque o artista não presta culto, o artista não adora, o artista não louva, o artista faz uma apresentação artística. E, ministerialmente, não cabe compreender o ministério como algo artístico. O ministério é, repito, uma concessão divina, de conotação espiritual e que precisa ser visto, pensado e conduzido de maneira espiritual. Então, nós analisamos dois aspectos, a profissionalização do ministério e essa ideia de artistas ministeriais que não cabem, que não combinam com a realidade de ministério. Um terceiro aspecto que nós precisamos observar, indo agora direto à questão é, e é correto estabelecer um valor específico para atender uma agenda, um convite de uma igreja, há dois extremos que estão sendo muito praticados no Brasil. O extremo número um é o extremo de artistas que, quando marcam uma agenda para uma igreja, estão estabelecendo valores exorbitantes a níveis de ambientes seculares mundanos, estão exigindo depósito antecipado e estão enviando contrato de garantia do compromisso. Bom, isso coloca em questão alguns aspectos tristes da nossa realidade ministerial. Um deles é, não há relação de confiança entre a igreja e o seu convidado. O outro aspecto que nós precisamos observar é que não há relação de espiritualidade nesse tipo de operação. E o terceiro, voltamos para o primeiro tópico, há uma profissionalização ministerial. E algumas solicitações chegam a ser aberrações, modelo da mesa de som, a marca do amplificador que a cantora vai usar para cantar, a marca da guitarra que tem que ter no puto para o artista apresentar a sua noite gospel. Se fazem exigências que não tem cabimento, não tem sentido uma igreja ter que adquirir mesa Y com amplificador X para atender um cantor uma noite. Não tem sentido. Então, são exigências que não cabem, não cabem. Eu tentei levar a cantora X na igreja, em Feira de Santana, onde eu sou pastor, e ela me solicitou um cachê violento, mais 15 passagens aéreas. De quem? Vamos para frente? A outra me pediu um cachê legal e a passagem das 5 secretárias. Ou seja, são exigências que não se justificam dentro do contexto de um culto de celebração. Então, esse é um absurdo que está sendo praticado no Brasil. E o detalhe é que as igrejas e os seus pastores são responsáveis, porque estão se submetendo a essa palhaçada e estão pagando, porque isso é pagar. O princípio bíblico não é pagar, o princípio bíblico é semelhar. Vou chegar lá daqui a pouquinho e você vai entender. Então, existe esse exagero absurdo dentro desse contexto. Mas existe o outro exagero. Existe o exagero daqueles que convidam e não sabem honrar. Existe o exagero daqueles que convidam e tratam mal. Oferecem um sistema de som que o camarada diz aleluia no microfone e sai glória a Deus nas caixas. Nada contra. Mas se você pretende fazer um evento de perfil X, é preciso pensar numa estrutura que corresponda com isso. Trata-se mal. Hospeda-se mal. Alimenta-se mal quando se alimenta. Porque eu já fiquei em hotéis o dia inteiro sem a alimentação. Tá? Então, existe todo esse detalhe. E o outro aspecto. E quando termina o evento, mãozinha no ombro, Deus abençoe, vai em paz. E é preciso lembrar que o cantor e o pregador não vivem de gasolina de avião. Então, eles têm um ministério para manter, família para manter, e vivem integralmente do ministério. Então, são dois excessos que nós precisamos nos preocupar bastante acerca disso. Tá? Porém, porém, como é que a gente pensa numa solução para essa questão no segundo as 18? E dentro da realidade do contexto da igreja no Brasil. Primeiro, é preciso lembrar. Nós, pregadores e cantores, precisamos nos converter. Compreendemos que o nosso ministério não é uma bolsa. Que o nosso ministério é um dom divino. De aspecto espiritual. Concessão divina para Deus. Edificação da sua igreja, cujo galardão é o céu. As igrejas que convidam precisam desenvolver um princípio de logística para atender bem os seus convidados e poderem abençoá-los com dignidade. São dois aspectos. Veja só. Veja só. A Bíblia Sagrada é muito clara quando ela fala da honra. E eu queria que você lembrasse, quando Paulo diz assim, digno é o obreiro do seu salário. O mesmo apóstolo Paulo, também cita Timóteo dizendo assim, dignos de duplicada honra, sejam aqueles que ministram entre vós, principalmente os que se dedicam à pregação e ao ensino. Então nós temos uma contradição aqui, porque na nossa prática de comercialização ministerial, de profissionalização ministerial, se paga 20, 30, 40 mil para um cantor. E na mesma noite se deu 500 reais, 700 reais de oferta para um pregador. E Paulo diz que a duplicada honra deve ser direcionada principalmente aos que ensinam e aos que pregam a palavra, e não o inverso. Mas vamos lá. É lícito remunerar, abençoar, semear na vida de alguém que atendeu o convite de uma igreja? É claro que é. Paulo fala de duplicada honra, e eu quero lembrar para você que a palavra honra horário vem de honra. Ou seja, quando um trabalhador de qualquer área recebe o seu salário, ele está sendo honrado pelo serviço prestado. Então quando nós ministramos na vida de quem ministrou sobre nós, nós estamos honrando. A Bíblia Sagrada diz que aquele que é ministrado deve abençoar com os seus bens aquele que lhe ministrou. Está escrito na Bíblia Sagrada? Então há um princípio de honra em questão. Há um princípio de honra em questão. Então os nossos convidados, pastores, pregadores, cantores, que vão visitar a sua conferência, a sua igreja, o seu evento, ele precisa ser honrado, ele precisa ser tratado com dignidade. E concluindo, nesses segundos às 18, deixa eu te pontuar mais um detalhe importante, que está relacionado a eventos pagos. Sou contra? Não, por favor. E se eu fosse contra, a minha opinião não muda os fatos. A ordem dos fatores não altera o produto. Agora, eu entendo o seguinte, se o camarada está fazendo um evento pago com fins lucrativos e está levando um cantor para atrair público X, é muito justo que aquele cantor receba em proporção ou na proporção daquilo que está sendo proposto dentro da realização do evento. Então, eu disse já para alguns cantores amigos meus, façam shows, não tem problema. Show paga bem? Legal. Mas mantenha uma linha de comunicação com a igreja, porque a sua temporada de show tem tempo de validade. Quem mantém o seu ministério vivo e reconhecido é a igreja do Senhor, que é a coluna e firmeza da verdade e a representante legal do céu aqui. Nesse segundo a 18, reflita, compartilhe esse vídeo com alguém, comente, fique com a gente. Deus abençoe. Boa semana. Fique na paz. Conheça a série de DVDs Batalha Espiritual do Pastor Chosso Fé Brandão. Quatro mensagens que vão mudar inteiramente a sua vida. Disponível em nossa loja virtual. Indiproduções.com.br Adquira já o seu preço promocional de R$ 63,60 por R$ 45,00. Quatro mensagens que vão edificar a sua vida. Fique na paz. Fique na paz. Fique na paz.